Na aula de hoje vamos finalizar todos esses biscoitos que estão decorados com uma massa de chocolate de modelar com uma pintura para deixar eles bem lindos. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e aqui é a terceira aula de uma sequência. Na primeira aula eu ensinei a fazer a massa de um biscoito Red Velvet. Na segunda, como eu acabei de falar, eu modelei todos esses biscoitos com uma massa de chocolate de modelar. Então tem todos aqui com um efeito em 3D. E hoje, nessa aula, vamos fazer aqui a parte final de pintura. Então transformar tudo isso aqui numa verdadeira obra de arte. E quero aproveitar para dar um recado para vocês que entre os dias 18 e 21 de outubro vai rolar a segunda temporada da Semana Confeitaria Arte em que vamos falar sobre muita coisa desse universo da confeitaria, principalmente sobre custos, porque hoje muita gente tem dificuldade realmente. Então vamos desvendar essa questão de como calcular o preço final e entender como calcular o custo de cada produto. Além também de quebrar essa barreira de a gente ficar batalhando ali e vivendo num mercado que é altamente competitivo e embarcar num mercado maravilhoso que a gente consegue faturar muito mais trabalhando menos. E aqui embaixo na descrição tem o link do meu site. Entra lá, se inscreve para receber todas as informações e aproveita também, entra no grupo do WhatsApp porque lá você vai receber os links de todas as aulas muito mais rápido. Então deixa de papo todos os recados dados e vamos trabalhar. Eu vou começar, eu estou trabalhando aqui com corante em pó e eu vou misturar um pouquinho para deixar bem acinzentado, um pouquinho de branco ao corante preto. Estou usando todos os corantes aqui que são da Lully Candy e eu vou fazer a base dele todinho. Então eu vou aqui brincar bastante. Olha, quando eu faço isso a textura já fica bem evidente. Eu vou brincar aqui em todo ele, nessa parte aqui do corpo e depois o restante. Eu tenho que tomar bastante cuidado porque a presa dele vai ficar exposta, então a gente tem que tomar cuidado para não pintar essa presa. Mas eu vou brincar também com algumas sombras. Então em alguns pontos eu vou acrescentar um pouquinho mais de preto. Então aqui, olha, nessas bordas aqui a gente vai fazer uma leve sombrinha. E é importante que a gente dilua corante para pintar aqui com bastante álcool de cereal porque o álcool vai evaporar por completo e vai deixar somente o efeito do corante. Então eu estou primeiro focando aqui nessa área completa do corpo para depois pegar a cabeça. Com um pincel um pouquinho menor, eu venho aqui porque eu preciso tomar cuidado com esses detalhes como eu falei no caso aqui da presa. Então eu venho aqui com um pincel pequenininho para conseguir fazer os detalhes. Eu vou girando para eu ter certeza que a peça está toda pintada. Mas olha como realmente já começa a ganhar vida. Olha aqui, com bastante cuidado para não pegar na presa. Aqui também nos olhos. Mas toda a textura que foi feita começa realmente a aparecer aqui. Agora eu vou voltar aqui na orelha com o pincel maior para acelerar o processo. Tamanho do pincel, esse daqui é 14. Mas você vai dimensionar o tamanho do pincel de acordo com a área que você vai pintar. Então se eu preciso de uma área que seja menor, eu vou reduzir o tamanho do pincel e áreas maiores aumentar. Simples assim. Não precisa se preocupar especificamente com o tamanho do pincel. Aqui é importante realmente girar ele por completo. Eu vou botar aqui bem pouquinho cinza. E daqui a pouquinho a gente já começa a brincar com outras cores. Eu agora eu vou pegar muito mais o corante escuro. E como eu falei, eu vou fazer efeitos de sombra. Então eu venho aqui toda a parte da orelha, do contorno da orelha. E vou misturar. Posso até pegar aqui, olha, com o outro pincel. E dou algumas batidinhas para não ficar nenhuma marca, muito intensa. Mas eu venho aqui e cada hora, quanto mais eu escurecer, mais essa orelha vem para frente. Então olha lá, como realmente ressalta muito mais, a gente aumenta o efeito de sombra. A mesma coisa aqui, olha, essa patinha, ela está para trás. Essa maior está para frente. Então eu aqui vou fazer também uma sombra. Toda ela fica bem mais escura do que a outra e a gente tem um efeito bem realista. A mesma coisa, eu vou escurecer a parte de baixo aqui da patinha. Pincel aqui com batidinhas de leve, só para não deixar marcado. E eu venho com outro pincel também fininho. Agora um pincel um pouco mais seco. E venho aqui, só peguei o corante seco e estou aumentando aqui a intensidade da sombra. Olha lá, só com batidinhas. E aqui nas dobrinhas também eu vou intensificar essas dobrinhas aqui da tromba. E a curvinha aqui da boca também na parte de baixo. E aqui, ó, só misturo um pouquinho para não ficar marcado demais. Venho aqui misturando um pouquinho. Mas toda vez que eu coloco esse efeito de sombra, ele fica muito mais marcadinho. E aqui assim, olha, no topo da cabeça eu também vou escurecer um pouquinho. Só para a gente ter um pouquinho mais de contorno. Da mesma forma que aqui, olha, todo o contorno dele aqui na parte de cima. Eu também posso acrescentar um pouquinho mais. Da mesma forma que o rabinho também, para destacar, eu vou colocar aqui um pouquinho também. E a gente tem muito mais noção que o rabinho está para frente. Um pouquinho só de sombra e sempre fazendo as batidinhas. Outro ponto é essa patinha que também vai estar para trás. Então, toda ela eu vou escurecer. Mesma coisa aqui a patinha na parte de baixo. Aquela marcaçãozinha da dobrinha da barriga. A mesma coisa, vou aqui escurecer para ficar bem intenso. Ficar mais marcada ainda. Agora, com o pincel aqui com o branquinho, eu vou marcar aqui as pontinhas que eu fiz aqui das patinhas. E a mesma coisa aqui na presa. E aqui é importante que seja um pincel bem fininho e gira a peça toda. Olha ela toda para não correr risco de deixar em uma parte sem pintar. Aqui na pontinha, eu vou fazer uma sombrinha. Então, eu venho aqui com um pouquinho de cinza. Só nessa pontinha aqui realmente da presa, tá? Porque da mesma forma, ela está por debaixo da pele. Então, tem uma leve sombra. Com outro pincel bem fininho, eu venho aqui só com o preto para fazer o olho. Marquei aqui uma leve sombrinha e vou espalhar para marcar ainda mais essa questão aqui. Da mesma forma que eu vou marcar aqui também da presa. E vou fazer aqui só um brilhinho. Então, aqui ó, um leve encostão só para fazer um brilhinho. Então, eu dei aquela pontinha só com o branco. E agora, com um toquezinho rosado. Eu venho aqui, olha, nessa parte interna. Vou misturar com um pouquinho do cinza. A mesma coisa aqui, olha, na parte interna da boca. Então, eu vou colocar aqui um toquezinho de rosa. E aqui nas patas posso botar também um pouquinho. Então, rapidamente esse elefante ganhou vida. Olha, só agora aqui olhando todos os lados aqui, eu vou também colocar para contornar o rabinho. Um pouquinho mais aqui de escuro. Agora, vamos aqui brincar com o macaco. E eu vou utilizar aqui um pouquinho desse chocolate, desse tom chocolate. Misturando aqui um toquezinho do laranja para abrir um pouquinho mais. E bastante álcool, porque agora eu vou espalhar aqui pelo corpinho dele todo. Só a parte do rosto, barriguinha e as pontas das patinhas eu vou deixar mais clarinho. Então, agora eu não vou pintar, vou deixar daqui a pouco. E aqui, presta atenção na marcação que foi feita aqui do rosto. Então, por isso eu estou com um pincel bem pequenininho. E na pintura, olha, já aproveita, já faz o movimento do pincel para dar também ainda mais volume a ele. Vem aqui fazendo umas pinceladas como se fosse o efeito mesmo do pelo. Então, eu não preciso fazer pincelada aqui. Assim, vamos aproveitar o efeito do pincel para dar também aqui o acabamento de pelo. Então, vou brincando para todos os lados. Eu não preciso colocar tudo num sentido só. Esse efeito de pincelada, assim, fica muito legal porque dá a sensação realmente do pelo. Então, olha, eu venho batendo de todos os ângulos. Aqui, olha, eu vou misturando e faço aqui o degradê para a pontinha do rabo ficar mais escurinha. A mesma coisa, eu vou escurecer aqui nas partes onde eu quero marcar o que está para trás, o que está para frente. Então, eu vou escurecer. E aqui com o outro pincel só faço com batidinhas também a misturinha para não ficar marcado. Então, aqui eu posso misturar um pouquinho de preto a esse marrom. E aqui, como o rosto está para frente, eu vou escurecer toda essa área do pescoço. Quanto mais eu escureço, mais sensação eu tenho que esse rostinho dele está para frente. No topo da cabeça também vou escurecer um pouco. Bem legal, assim, fazer o contorno um pouco mais escuro. Agora, com um pincel menorzinho, eu venho aqui, olha, com um toque do amarelo e um pouquinho do laranja e venho para as partes mais claras. Então, eu vou fazer aqui bem a marcação do rosto, da mesma forma aqui que as mãozinhas e os pezinhos. Quer dizer, no caso aqui só está aparente um pé. Então, com aquele mesmo pincelzinho que eu fiz o detalhe de rosa, eu vou fazer aqui também a parte interna da orelha e alguns pontos aqui na mão. Depois eu volto e misturo um pouquinho, mas fica bonitinho a mão dele com esse toque rosadinho. Em todas as patinhas é bonitinho a gente colocar um toque aqui mais para o rosadinho. Da mesma forma que eu vou aqui, olha, dá só um toquezinho de bochecha também rosado. Então, aqui perto das orelhinhas eu venho aqui, olha, mas é bem pouquinho mesmo. E como ele tem o rosto muito miudinho, eu vou fazer só dois pontinhos para fazer o olho. Eu não vou marcar esse olho grande, porque ele está muito delicadinho, muito pequeno. Não tem necessidade de a gente marcar um olho muito grande. Então, eu vou fazer aqui, olha, dois pontinhos realmente pretinhos e vou fazer dois risquinhos aqui em cima para marcar a sobrancelha. Mas é risquinho mesmo, tá? Pronto, só dois risquinhos ali em cima e aqui no meio eu vou misturar um pouquinho esse mesmo pincel, só que com o rosa. E vou marcar aqui, olha, um triângulo bem no centro do rosto para fazer o narizinho dele. E aqui de ladinho, olha, eu não vou fazer uma boca muito de frente. De ladinho, com esse mesmo pincel, eu faço um risco maior e venho aqui, deixo ele bem sorridente e desço só um pouquinho no meio. Com o toquezinho do branco, eu venho aqui, olha, só no meinho e dou uma iluminada aqui nesse sorriso, ó. Mas é pouca coisa mesmo. Agora eu vou fazer aqui uma sombrinha nas orelhas, que eu não tinha feito antes. Que com o branco eu só vou também iluminar um pouquinho alguns pontos, variar aqui um pouquinho a barriga dele. E, ó, mistura para não ficar forte demais o risco, só para iluminar. E o macaquinho também está pronto. Agora vamos para um que é bem fácil, que é o coqueiro. Então, vou aproveitar aqui aquela misturinha do marrom com o laranja, só para clarear um pouquinho esse marrom. E vou aqui cobrir toda a parte do tronco. Aqui eu estou com bastante álcool. Toda essa parte do centro eu vou escurecer. Então, vou escolher esse lado para ter mais luz e o outro sombra. Então, aqui eu vou escurecer essa parte de trás. Então, aqui, olha, eu venho com o branquinho e clareio toda essa parte aqui. Ele ficou um lado muito mais iluminado e o outro mais escuro. E agora, com um pincel longo, eu venho com o verde cobrindo todas as folhas. Então, eu vou cobrir toda a área. O pincel longo vai facilitar muito na hora aqui, porque ele vai entrar em todas essas reentrâncias que a gente fez das folhinhas. E ao mesmo tempo, ele ajuda a pintar o comprimento. Então, aqui ele vai bem mais rápido. E agora, eu vou fazer também alguns pontos de sombra. Então, venho aqui e faço alguns risquinhos com aquele pincel fininho, com o preto. Principalmente essa parte aqui, olha, do centro das folhas. Isso ajuda a dar mais profundidade. Alguns tracinhos também. Aí, bem por cima, mais clarinho, que também ajuda a iluminar o que está mais acima. Misturar um pouquinho aqui do amarelo. E aí, eu passo o pincel quase sem encostar. Só mesmo para pegar a parte que está bem por cima. E aqui, coqueiro, com bastante movimento. Aqui, entre as folhas, é legal a gente escurecer mais. E aqui, olha, só mistura um pouquinho. Agora, vamos para a próxima. E vamos aqui brincar, então, com o leão. Todo o corpo do leão, eu vou brincar aqui com o tom do laranja, com esse amarelo. Mais do amarelo até do que com o laranja, mas deixar o laranja um pouquinho mais intenso para a juba. Então, vou pintar ele todo, inclusive aqui a orelhinha também. Agora, eu vou brincar na juba misturando o laranja com o marrom. Então, mais laranja e a sombra eu vou intensificar com o marrom. Eu vou fazer primeiro a base aqui, mas eu venho também com um pincel menorzinho, olha. Para pegar essas áreas que são aqui muito próximas ao corpo. Eu não quero pintar o corpo nessa cor. Cuidado também aqui perto da orelha. E onde eu puder pintar com um pincel maior, eu venho. Então, eu já vou começar a escurecer as áreas que vão ter efeito de sombra. Então, aqui atrás da orelha, mas sempre dando aquelas batidinhas para não ficar aquela pintura dura. Ali eu encostei um pouquinho na orelha, mas não tem problema. Eu volto e limpo aqui com um pincelzinho menor. Então, toda essa área aqui, olha, em volta do rosto vem mais escuro. E aqui, olha, com o outro eu venho fazendo o efeito da sombra. Só dando batidinhas e aí eu consigo mesclar uma cor na outra. Toda a volta aqui da juba, só misturando realmente essas cores, tá vendo? Um pouquinho aqui, parte das costas. Mas muito cuidado para não arranhar a parte do chocolate. Eu só estou realmente com a aqui bem delicada, a mão bem delicadinha. A mesma coisa que essa curvinha é muito importante que isso aqui a gente tenha um efeito mais escuro, que é a patinha que está aqui para frente. Então, olha lá, com batidinhas. Eu tenho a sensação que essa pata realmente está bem à frente e aqui embaixo da pata também. Mesma coisa aqui, a parte de baixo toda a gente escurece. E aqui a pontinha da cauda, também vou dar aqui uma escurecida, com um toquezinho, a mesma coisa que eu fiz na juba, eu vou botar aqui na ponta da cauda, olha, toquezinho do laranja. E agora, com aquele pincel pretinho, eu venho aqui e pinto só a bolinha do olho, da mesma forma que aqui a ponta do focinho. E o leão, ele tem essa marcação, então eu vou fazer aqui esse risquinho, que é muito comum em felino ter esse risquinho aqui na frente. Aquele rosinha dentro da orelha, que dá sempre um charme especial. E vou botar aqui um pouquinho na boca também. E o leão ficou aqui super vivo, super legal. E agora vamos para o último, que é a coruja. Como nós já temos dois animais que estão voltados para o tom, ali mais terra, né, então marrom, laranja. A coruja eu vou misturar e vou fazer ela mais acinzentado, puxando também um pouquinho para o lado do elefante. Eu vou misturar um pouquinho do marrom, mas eu vou puxar ela mais para o cinza, realmente. Então, peguei aqui o pincel e venho pintando. Vou fazer um cinza meio marrom, sabe? Então, eu venho pintando aqui toda a parte da barriguinha dela, como esse centro aqui do rostinho. Então, eu vou pegar bastante branquinho aqui, essa misturinha com marrom acinzentado. E aqui embaixo na caldinha também. E agora, aqui a parte das asas. E orelhinha, contorno, eu vou escurecer toda ela. Então, eu venho aqui com bastante preto, mas puxando um pouquinho para o marrom. Eu venho, então, cobrindo as asas. E aqui, olha, a pontinha do rabinho dela. E aqui, sim, eu vou deixar marcado para fazer o efeito da pena. A mesma coisa eu vou fazer aqui nas orelhinhas. E nessa parte que eu fiz aqui do pelinho, do pelinho não, perdão, das peninhas, aqui no contorno do rostinho dela. Nossa, eu vou dar uma batidinha, mas ela já está aqui com o contorno bem marcado. E aí, sim, com o preto somente, eu vou fazer o efeito da sombra. Então, eu quero marcar todo o contorno de sombra dela. E vem girando para olhar todos os ângulos. Olha só aquela batidinha de leve para fazer o esfumado. Mesma coisa aqui do pescoço. E um pouquinho aqui acima das patinhas. Agora, as patinhas, eu vou misturar um pouquinho do marrom com o laranja, para dar um marrom um pouquinho mais claro, como a gente fez ali no macaco e também no leão. Então, vou fazer aqui uma patinha um pouquinho mais clara. Inclusive, vou iluminar um pouquinho essas patinhas, para ficar fácil aqui de ver. Então, está vendo? Eu fiz em toda ela. Opa, aqui acabou. Sem querer, tirei a tinta. Deixa eu botar aqui novamente. E agora, vamos para a parte dos olhos. O olhinho dela, eu vou, na verdade, pintar o fundo de amarelo. Então, eu estou com o pincel bem fininho, para conseguir fazer o contorno aqui em torno do olho todo, sem que encoste no fundo. Caso encoste, vem aqui, olha, com o pincel de novo, e dá aquela batidinha. Mas vamos evitar ao máximo, por isso, então, um pincel fininho. Venho aqui em todo o contorno desse olhinho dela. Agora, com o preto, eu vou fazer o centro aqui, olha, do olho. Então, vou marcar e fazer igual dos dois lados. Um olhão bem grande. Claro, vamos iluminar aqui com o branquinho. Então, botei aqui dois pontinhos, um maior e um menorzinho. Só para dar um charminho, eu vou colocar aqui uma sobrancelhazinha nela. Então, um risco de um lado, um risco de outro. E vou dar uma leve escurecida aqui em cima também. E espalhar a cor para dar mais movimento a esse olho, dar aqui mais volume. Olha lá. Então, quando eu coloco esse escurinho aqui, eu consigo dar mais volume a esse olho. E o biquinho, eu venho aqui com laranjinha. Tudo que for detalhe, faça sempre com o pincel fininho, para não correr risco de sujar. E vou fazer uma sombra também aqui abaixo desse bico. Então, um pouquinho até abaixo do olho também. Vim ali com o mais escurinho. Então, volto com o pincel da cor de fundo, só para dar aquela batidinha. E temos aqui a coruja, que para mim é um dos mais fofinhos que tem. Novamente, só aquele toque do rosinha dentro da orelha, só para dar um charme a mais. E está aqui a coruja pronta. E aqui, todos eles lindos, fofinhos. Olha lá, deixa eu pegar aqui um por um, mostrar. Gente, realmente fica com esse efeito de luz e sombra. Dá muito mais vida a qualquer modelagem. Então, ele fica realmente com aquela carinha. Claro, ele tem uma temática infantil, tem um visual infantil. Porém, fica um infantil muito mais elaborado. E claro, quanto mais elaborado, mais a gente pode cobrar. Mas olha eles todos aqui. Até mesmo a árvore, que é super simples. Olha que gracinha, que ela faz bastante efeito de luz e sombra. O macaquinho também, que está fofésimo. O leão, super simples de pintar, muito fácil de fazer. Com pouquíssimas cores, a gente consegue. E aqui, de fato, a minha preferida, minha querida. A coruja, que foi realmente, assim, pra mim de todos, é a que eu mais gosto. Esse olhão, assim, faz um visual muito bacana. E agora, me resta o quê? Comer, né? Então, vou comer. Vou deixar minha corujinha. Não vou comer com minha corujinha, não, porque eu tô com pena dela. Então, vou comer aqui um bem gorduchinho, olha. O elefante. Começar aqui, ó. Nossa, nem consigo falar. A doçura da massa de chocolate complementa a questão do biscoito, que tinha menos açúcar. Como eu expliquei lá na aula, lá de trás, falando de boca cheia, essa massa, ela leva realmente pouquíssimo açúcar, porque é só do leite condensado. Mas se você quiser que tenha ainda mais doce, é só colocar ali um pouquinho, umas duas colheres de sopa. Nessa receita, você já consegue ter um ótimo resultado na doçura do biscoito. Mas aqui, com a questão da massa de chocolate, ela fica ali no ponto perfeito, super docinho. Daqui a pouquinho eu vou comer ele inteiro, porque eu não vou resistir. E a aula de amanhã vai ser uma live que o tema, quem escolhe é você. Inclusive, as escolhas já estão lá, as três opções de escolha já estão no meu Instagram. Então, dá uma olhadinha lá, que aí você escolhe. É só clicar, não tem resposta errada, é só clicar. Que você quiser mais, tá lá no History. Então, espero, conto com o seu voto. E amanhã a gente se vê no mesmo horário. Um beijo e até lá.